Então vamos lá conhecer essa criançada, a coordenadora pedagógica e vocês entenderem o que o projeto Golfinho Retador faz aqui. Marisa, dá licença. Nossa, bom dia. Seja bem-vinda. Tudo bom? Vamos conversar um pouquinho? Vamos sim. A creche é o pilar. Daqui é onde você pode trabalhar a criança para uma sustentabilidade no futuro. E aí Marisa, me fala um pouquinho dessa relação, desse casamento entre o Bem Me Quer e o projeto Golfinho Retador com as nossas atividades aqui de intervenção, arte e educação. É de grande importância a participação do Golfinho Retador aqui conosco, certo? Nunca tivemos essa parceria. Mas como você disse, em 2019 houve esse casamento, onde nós podemos trabalhar de maneira diferenciada a preservação do meio ambiente, com as crianças, com os profissionais docentes e toda a equipe do CIE e Bem Me Quer. Assim, é uma satisfação muito grande ter vocês conosco este ano aqui. E me diz uma coisa, você tem reparado alguma mudança no comportamento das crianças? Ou os pais têm comentado alguma coisa sobre esses benefícios que as atividades do projeto Golfinho Retador estão trazendo? Sim, sim, temos bastante avanços com nossas crianças, onde eles têm aula do Golfinho. Aí chega, quando encontram um plástico, tia, não pode deixar que esse plástico pode voar para o mar e o Golfinho vai morrer. Foi tia Cíntia, foi tia Mel que informou que plástico não pode. Então, isso já é um grande avanço. E os pais também elogiam muito quando nós fazemos as trilhas, onde tiramos as crianças para conhecer um pouco tanto do ambiente quanto dos animais, das aves, dos golfinhos, das tartarugas. Isso é muito gratificante. Eles ficam muito, muito, muito ansiosos quando se dizem, vai fazer tal trilha? Ah, vai, vai. Então, todo mundo quer ir. Obrigada, Marisa, pelo teu depoimento. Foi maravilhoso. E vamos que vamos, né? Cuidar desse planeta que é a nossa única casa. A gente não tem outra. Nós é que agradecemos, sim, ter a presença de vocês aqui. Ficamos muito, muito honrados de ter vocês aqui conosco diariamente, fazendo atividades, desenvolvendo, fazendo palestra, mostrando aos nossos professores que a preservação do meio ambiente é muito importante. E, assim, estamos aqui para dar continuidade ao nosso trabalho. Os animais maridos são classificados em blanton, necton e bêndos. Está embaixo da lâmina d'água, né? Embaixo d'água. Então, a gente traz aqui mais conhecimento de uma forma menos científica. Para nós foi de suma importância, pois não tínhamos conhecimento sobre essa degradação que acontece com os corais, para nós ficou bastante claro e a importância de mantê-los, de preservar, devido à importância que eles representam para a ecologia marinha, né? Para o fundo do mar, para o habitat dos peixes, de micro-organismos e tudo mais. Então, para nós foi de suma importância e que venham mais cursos, né? Venham mais projetos desses para a gente, para nos instruir mais ainda, tá bom? Agradecemos a vocês do projeto Confião Rotador e que venham mais!